Música Dando sequência a nossa série de receitas Vamos dar início a uma pequena demonstração de uma escultura de chocolate ou chocopis Que são peças que consistem em um tema Nessa escultura em especial vamos trabalhar com a inspiração da natureza e cores Explorando a linha de corante lipossolúveis da linha Grand Chef Preparei algumas flores e vou iniciar a pigmentação Pinte as três flores com o corante amarelo Deixe secar, aguarde a secagem total do corante e aplique a cor verde Após a cristalização total do corante amarelo Inicie a pintura com a cor verde Dando sequência a pigmentação Deixe secar Dando sequência ao nosso processo Vou iniciar a pintura do corpo da peça Após a secagem total das pinturas Inicie a colagem das suas peças Utilizando um cartucho de papel manteiga Chocolate de preferência meio amargo ou amargo temperado Uma faca pequena para que você possa fazer ranhuras Para facilitar a fixação das peças E uma luva de poliamida ou algo similar Para que você não deixe digitais no seu chocolate Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E assim finalizamos nossa escultura com o tema Inspiração da Natureza com a linha de corantes lipossolúveis Grand Chef. Inspiração da Natureza